Eu não sinto demais, que sou rebelde Quando te quero mais e mais, que sou rebelde Quando insisto em mudar, que sou rebelde Quando me jogo sem pensar, que sou rebelde Casalbê, Casalbê Essa é a Carminha, Carminha Carminha, ela tá aí estudando, Casalbê, tá aí estudando muito, entendeu? Tá se preparando, é muito rebelde, né, Carminha? Olha só, tá com esse pilurito na boquinha, né? Nós vamos, ó, faz o seguinte, deixa eu ver, dá um rudopio aí Pode devagar, pode Calma aí, você vai cair Você vai cair Você tá Vou lá, ó, Carminha, vou te avisando, hein? Vou logo te avisando, coloca a airbag na traseira que meu maçarico tá sem freio, hein? Vou logo te avisando, tá bom? Espera ali Espera lá, Graciela Ah, Casalbê Eu tenho medo de você Ah, eu fui tranquilo, ficou com medo à toa Ficou com medo à toa Ah, gostou do sapatinho? Casalbê, tu no twist Tá no twist, Casalbê Só me pergunte, Paulinho Gogô Aqui, arroba Paulinho Gogô Paulinho Gogô, você acha o que sobre o casamento? Casamento pra mim é que nem cachumba Se não cuidar, vai pro saco, entendeu? Tem que ter uma ciência pra poder... Porque é o seguinte, o casamento, por exemplo Tem que sair com a família Eu saio com a minha família Eu fui levar o Paulinho Tonton e a Nega Juju pra poder almoçar fora, né? Aí tamo lá, pedimos aquele montão de prato de comida Aí maluco, aí sobrou Sobrou, né? Sempre sobra, né? É, claro Aí pô, pra não desperdiçar, aí o malandro Eu falei, ô garção, por favor Bota na quentinha Bota na quentinha aqui que eu vou levar pro cachorro comer Aí o Paulinho Tonton falou Opa, papai vai comprar um cachorro Entregou Entregou, mas... Entregou de infanteza Agora é o seguinte Agora eu já satisfazia o público infantil, entendeu? É que, olha, mais de meia-noite Mais de menos Seja tudo, pelo amor de Deus Você já comeu fora? Hã? Você já comeu fora? Quase todo dia Quase todo dia? Quase todo dia É mesmo? Ah, porque assim, tá... Não dá pra almoçar em casa É difícil Uma vez eu fui viajar, né? E aí quando a gente viaja a gente come em muito lugar diferente É E aí vem o organismo da gente e não aceita aquelas comidas diferentes É, hoje, por exemplo... É, eu tava passando mal, voltei pra casa Voltei pra casa antes do dia combinado, hein? Cheguei em casa, casalbeira A nega Juju, um frio de 30 graus negativo Ela tava pelada na cama, hein? Falei, nego, o que que é isso aí? Ela falou, ó, Paulinho, agora Eu tô revoltada porque... Ela, né? Ela raciocinou rápido Ela falou, eu tô revoltada porque... Eu não tenho vestido pra se vestir Como é que é, nego? Você não tem vestido? Abri o guarda-roupa Falei, como é que você não tem vestido? Aqui, ó, o vestido estampado O vestido verde O vestido amarelo O berico-tico O azul O teu amigo Ó, cadê o meu velho? E eu, e eu, Azir A gente fica traumatizado com alguns problemas que a gente tem O vestido Você tem algum trauma? Ah, tem Eu tenho O meu abridor de lata é pequenininho, cada vez Fala a verdade, como é que é o teu? Ah, problema meu Fala Problema meu Fala a verdade Uma vez, por causa desse problema, né? Ah Eu, eu, eu conheci uma, uma, uma Uma, como é que fala assim? Uma garota É, uma situação, né? Ah Só que a minha fama no bairro onde eu moro é de, né? É de bem adotado, né? Entendeu? Entendeu? É de bem adotado Aí, ela, ela foi querer se envolver comigo Aí, falei, vamos para um zero estrela Levei ela para um zero estrela Entendeu? Botazinho ruim Cheguei lá É aquele, o pior que tem, né? Sim Cheguei lá, falei, pai, e aí? Eu já estava nervoso, né? Com a situação Ela falou, não, mas eu estou com medo que a tua fama é que você é estragador Eu falei, como é que é? Falei, não é assim não, filho Eu também estava querendo Falei, vamos fazer o seguinte Para você não ficar, não ficar avariada Eu vou, eu vou fazer uma promessa Vou fazer uma promessa Olha o que você vai falar Vai só até a tampa da caneta Falei para ela Aí eu fiz uma promessa, Cadalberto Aí ela falou, tá legal Aí eu cheguei Aí cheguei e comecei a executar, né? Mas ali, né? Comecei a executar, Cadalberto Já tinha ido a tampa da caneta toda E ela lá, daqui a pouco ela começou a se empolgar Começou a se empolgar Ela falou, Paulinho e Gogó Esquece, vai, arremessa tudo Arremessa, aí eu olhei Eu falei, não, filha Trato é trato Não é mal Porque a gente vai se envolvendo nessas confusões Por exemplo Filho, dá problema pra gente Vizinho, dá problema pra gente Trabalho, dá problema pra gente Eu, quando eu resolvi se matrimoniar com a negra Juju Eu falei, eu vou ter que dar uma moral pra ela Na lua de mel, eu vou ter que fazer uma presença, entendeu? Casamos, não tinha hotel vago Tava tudo, né? O dia do namorado, nós casamos no dia do namorado Como é que é um hotel no dia do namorado? Achamos uma pensãozinha Lá no bairro, uma pensãozinha da dona Luzia Chegamos lá Dona Luzia, como é que tá o esquema? Falaram, só tem uma vaga lá Num quarto que tem um camarada embaixo É numa beliche A parte de cima da beliche tá liberada Na lua de mel Na lua de mel, maluco Eu ali, o percurso da girafa já tava caindo pro lado esquerdo Eu falei, paraca Aí eu falei, não, não Vamos pra belicha Vamos pra belicha Chegamos lá em cima o cara tava Falei, parceiro, eu vou subir aqui Tá, fica na tua aí Ele falou, vai lá, compadre Eu subi pra belicha Eu e a negra Mas como é que a gente faz os negócios, né? A pessoa embaixo Falei, negra, vamos disfarçar Vamos disfarçar Falei pra ela E como que disfarça? Não, vamos falar um negócio de legume, entendeu? É Eu falo assim, negra, me passa teus tomates Aí ela fala, aí cê fala Me passa tua cenourinha Aí, entendeu? Aquele negócio todo Aí começamos Começamos ali aquele negócio todo Eu falei, ai, me passa teus tomates Ela fala, ai, me passa tua cenoura Falei, negra, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver a tua alface Ai, que couve deliciosa, Paulinho Gogó Eu falei, isso, corta o pepino Corta o pepino Falei pra ela Falei pra ela E começou aquela empolgação toda Foi aquela empolgação Casalberto Daqui a pouco O cara que tava lá embaixo Falou, ó Vão parando com essa salada Que já tá respingando molho Em mim, aquilo Casalberto Tô assaltando fora Quem não tem dinheiro Todo estoa Bate a palma Que o meu é só vitória Quem não tem dinheiro Todo estoa